Três livros que me fizeram vender mais, ter mais resultado e, por consequência, mais qualidade de vida. Eu não lembro desde quando, mas faz muitos anos que eu leio pelo menos um livro todo santo mês de maneira religiosa. Esse é um hábito incorporado na minha vida. Agora, de todos os livros que eu li, tiveram três livros que tiveram um grande impacto na maneira como eu toco os meus negócios, como eu atendo os meus clientes e como eu consigo trazer receita pra dentro da minha empresa. Te aconselho fortemente a ler e estudar o 4 horas por semana, mas ele tem uma base em três passos bem simples pra você se tornar mais produtivo. Primeiro passo, eliminação. O que você executa hoje que você não deveria estar fazendo, que não tem valor pro teu negócio e que é apenas uma perda de tempo? Pode ser eu jogar o joguinho, pode ser perder tempo com coisas desnecessárias, mas existe uma parte do teu tempo que você precisa eliminar. Não é que você precisa delegar pra alguém. Não, você não pode mais fazer. Segundo ponto do trabalho 4 horas por semana. Delegação. Tem muita coisa que você faz que não deveria estar sendo feita por você, que poderia estar sendo feita por uma pessoa mais barata que você ou que poderia ser terceirizada. Como é que você faz pra descobrir o que você tem que delegar ou não? O quanto que você traz resultado pro teu negócio. Calcula o resultado que você gera pra entender quanto vale a tua hora. Tudo aquilo que você executa hoje, que custa menos do que a sua hora, que você pudesse contratar uma pessoa por um valor de hora menor do que quanto custa, é um sinal de que você tem que terceirizar essa atividade. Principalmente aquilo que é braçal, aquilo que é mecânico, aquilo que agrega pouco valor. Por último, automatização. O que hoje você gasta muito tempo fazendo que poderia ser automatizado? Por exemplo, contato com o cliente, responder o WhatsApp. Tem muitas atividades que você gasta tempo e que simplesmente poderia ser automatizado através de algum tipo de ferramenta. Por consequência, você liberaria uma grande parcela do seu tempo pra fazer atividades que botam mais dinheiro no seu bolso. Pra mim, o principal desafio do trabalho de 4 horas por semana não tem a ver com o que eu vou fazer pra trabalhar menos. E sim a maneira como eu consigo mudar a minha mentalidade. Pra, em vez de eu olhar pro esforço, eu olhar pra como eu hackeio esse jogo. Como é que eu acho uma alavanca, um método, algo para trazer mais resultado com menos esforço. O segundo livro que impactou muito a minha vida é o livro O Obstáculo é o Caminho, do autor Ryan Holiday. O que o Ryan Holiday ensina no Obstáculo é o Caminho? Muitas vezes, quando a gente se depara com um problema, com alguma coisa que nos impede, com alguma coisa que nos atrapalha, a gente tende a reclamar do problema ou prestar muita atenção do problema. O que o autor deixa muito claro no Obstáculo é o Caminho, que todos os problemas servem pra te levar pro próximo nível. O problema, o obstáculo, ele tá ali simplesmente pra te treinar, pra te desenvolver, pra te mostrar como é que você chega mais longe. E no lugar de você reclamar dos obstáculos que se apresentam na sua vida, você entende que esses obstáculos estão ali para te projetar. Olha, O Obstáculo é o Caminho, além de trabalhar a humildade, a resiliência e a percepção modificada, ele também é um excelente livro pra te fazer entender que tudo que você precisa é prestar atenção no que você tá fazendo e que tá produzindo esse resultado ou esse obstáculo. A partir do momento que você muda a tua perspectiva, se torna muito mais fácil vender mais, crescer mais rápido, se desenvolver numa velocidade diferente. Obrigatório. Se você quer ter uma empresa de alto crescimento, você vai precisar ler O Obstáculo é o Caminho. Terceiro e último livro, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Livro escrito por Urval Harabi, ele explica exatamente a evolução da humanidade e por que o Homo sapiens dominou a Terra e não foi nenhuma outra espécie ou nenhum outro hominídeo. O sapiens é muito importante pra gente entender como a cultura foi desenvolvida, como o nosso cérebro funciona, por que o tempo todo a gente tenta economizar energia e até mesmo como nós conseguimos evoluir como sociedade. Eu sei que pode parecer um papo de nerd, um papo de intelectual, estudar antropologia. Mas pra quem atua em vendas, antropologia é o estudo da sociedade, o estudo do comportamento humano. Entender de comportamento humano te faz vender mais, te faz entender alguns mecanismos e travas e ferramentas que nós usamos, que uma vez que você compreende o método de funcionamento, você vai ter uma capacidade de influência maior. Sapiens é uma verdadeira aula sobre o porquê nós estamos aqui e como nós evoluímos, daqueles primatas lá na caverna, pro momento atual. Quer entender de comportamento humano? Estuda antropologia. E o Sapiens é um excelente livro pra você começar a botar um pezinho nesse mundo. Porque além de tudo, é uma leitura fácil, descontraída e divertida que vai te mostrar quais são os comportamentos que podem estar te impedindo de ter mais resultado e quais comportamentos o seu cliente tem que faz com que ele não compre de você. E uma vez que você entende esses dois métodos, se torna muito mais fácil ter resultado. Se você quer ir pro próximo nível, esses três livros são obrigatórios. Agora, o seguinte, combinar esses três livros com uma metodologia de vendas te faz vender muito mais. Quer saber como faz isso? Clica no botão que está aqui. Confere agora um vídeo inteiro sobre como usar a metodologia de vendas a seu favor.